Nada do que faz é melhor do que já fez Qual o dia, pensamentos que não levam a lugar nenhum Onde está sua razão de ver? Será que você está com medo sem saída? Será que você perdeu a chance da sua vida? Se nada mais voltar, você tem medo de tentar Quando as vezes você descobri, nada encontrou Não é por isso que você vai se entregar Medo, é o que eu sinto de verdade Mas meu medo é o medo de esconder Desconfiança das pessoas que me rodeiam Tudo que eu sinto é tudo que eu vejo Será que você está com medo sem saída? Será que você perdeu a chance da sua vida? Se nada mais voltar, você tem medo de tentar Quando as vezes você descobri, nada encontrou Não é por isso que você vai se entregar Droga é você Sério que você Nos momentos de decisão Escoge a medo e satisfação Então, quem vai vencer? O que vai perder? Já deu tarde, eu vou embora Eu quero mesmo de mim Não importa o que eu vou falar de mim Já pensei em te discutir Tantas vezes as coisas mudam de um ganho Se perde tudo eu levanto pra ganhar Minha última saída Foi pensar em não te escutar Eu gostaria que Um mês alguém disse que pra você O que se foi, será? O ingresso para o dia enrolar Valeu nada, ao menos ao esperem Se não divino Se não divino em placa Não acreditei Passam horas, passam dias Eu tentando te achar Minha última saída Foi pensar em não te escutar Tantas vezes as coisas mudam de um ganho Se perde tudo eu levanto pra ganhar Minha última saída Foi pensar em não te escutar Eu gostaria que Ao mês alguém disse que pra você De o que se foi, será? Lembra-se para o dia enrolar Não acredito que seja tarde Mas eu confio que ainda sou capaz De querer Mais uma rata, uma garrafa se põe Eu vi muitas caídas tão ouvindo O homem angústia que não quer sair Santana vai junto de mim Até o fim E esse esconde de mim de ar Só quanta lua brilha Sem ficar procuro Na noite eu penso em nada mais Eu espero te amar Pra me desculpar Penso de agarrafa mais Com algum sorriso Sente da tristeza Sem equilibrar o meu dia a dia Perto de mim Perto de mim Só me arraso as vacias Por que se esconde de mim Dia do sol Quando a lua me recebe Então procuro Na noite eu penso em nada mais Eu espero te amar Pra me desculpar Mais uma lata, uma garrafa se foi Entre todas caídas tão ouvindo Tua angústia que não quer sair Só me cair Mas junto de mim Até o fim Eu vou mudar Mas eu vou me desculpar Eu vou mudar Mas eu vou me desculpar Eu vou mudar Eu vou me desculpar Eu vou me desculpar Eu vou me desculpar Eu vou me desculpar Para quem procurar Eu vou me desculpar 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 Eu sou em mim Só que de certeza De eu desculpar Se eu não ganhar Vai ter fim Desigualdades nos deixam iguais Onde a chuva passa e o sol vem atrás Como bons amigos, dia, noite, noite, sol Sol, chuva, vento e sorra Como bons amigos, dia, noite, noite, sol Sol, chuva, vento e sorra Vou rezar na calma de viagem, a chuva cai a sair Só me dá certeza que isso nunca vai ter fim Se eu rezar pra calma de viagem, a chuva não cai a sair Só me dá certeza Viva presente de quem pode suportar Nada é tão fácil, eu tenho que superar Chegue a tudo mais fácil, quem quiser ser meu lugar Mostra-me uma coisa, não é só eu, quero que ela me ajudar Eu sou, insisto, às vezes quero voltar Se não sabia, eu tinha tudo para cagar E dá presente de quem pode suportar Fácil, velho, mais luz Foi possível de elogiar Seria tudo mais fácil, quem quiser ser meu lugar O problema é todo, mas só eu quero que ela me ajudar Eu sou, insisto, às vezes quero voltar Sigo sozinho, parejo tudo para cagar Eu sou, insisto, às vezes quero voltar 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Quando você me vê sozinho Procurando... Se inscreva no canal. Eu não tenho forças... Se inscreva no canal. E aí E aí E aí Eu quero... Eu quero apenas... E você... E aí 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 Já de frio, hoje o calor está morado, o novo amor é assim Que as cores estão rindo, o ninguém me enganou Três horas para contar que ninguém aqui vai querer me ouvir Já nasceu até já morreu, ninguém aqui vai querer me ouvir Ninguém vai querer me ouvir Ninguém vai querer me ouvir Ninguém vai querer me ouvir Três horas para contar Três horas para contar Três horas para contar Três horas para contar Ninguém aqui não vai querer me ouvir Vendo as coisas como você Ficam fáceis de entender Porque nada está um mundo que nunca Ninguém tentou me explicar Palavras de por Deus Outra gente burra como eu Ficarão simples de julgar O amanhã sempre vai me esperar Quando estivermos todos juntos Quem irá nos amparar E toda a maldade desse mundo Pensando como você Eu não ligo pro que pode acontecer E não vejo que eu não quero enxergar Eu só duro como você Eu não ligo pro que pode acontecer E não vejo que eu não quero enxergar Mas não vejo que eu não quero enxergar Não vejo que eu não quero enxergar Eu não consigo a raiz, se você irá Pensando como você, eu não ligo pro que pode acontecer E eu vejo que eu não quero enxergar Pensando como você, eu não ligo pro que pode acontecer E eu vejo que eu não quero enxergar E eu vejo que eu não quero enxergar E eu nunca esperei Se a distância entre nós, o é tão longe Enquanto agora, tudo que penso rejeitei É onde eu volto, recordar As coisas que me fizeram encristecer Pois se não aguento, não vou chorar Melhor trancado do que mostrar Tarde demais Eu vi o corpo amado de esperar Com as dez avanças que tivemos E ainda vamos ter Se eu desfaço pra entender Tua voz me faz perder O meu sentido de existir Se eu desfaço para o fim Se o caos iria para o fim Se o caos iria para o fim Eu sempre estarei aqui Cada momento com você Aonde eu volto recordar das coisas que me fizeram em tristecer Isso não aguento, não vou chorar, melhor cantado do que mostrar Tarde demais, prefiro confirmar do que esperar As tesouras que tivemos e ainda vamos ter Se o Deus te guiar para o fim, eu sempre estarei aqui Se o Deus te guiar para o fim, vai cada momento com você Se o Deus te guiar para o fim, vai cada momento com você Se o Deus te guiar para o fim Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Se o Deus te guiar para o fim, vai cada momento com você A gente vai gravar minha conversa no telefone Mano todo mundo tomar no cu Ah, então beleza, eu vou ligar para o... Qual que é o número do Rudy? 4, 5, 2, 2 É... Não, o celular dele 9, 9, 8, 9... 9, 9, 5, 4, 9... Tá, beleza, valeu, bora, vou ligar para ele Beleza Falou, gordão Não, não Não viu os backing aí? É, já acabou de gravar, agora está gravando essa besteira para colocar no final do CD aqui Mas, já viu os meus backing, valeu? Ah, ficou bom para caramba, cara Chique, ficou chique para caramba Então, beleza Falou, vou ligar para o Magrelo É que não tinha o que colocar no final, cara A gente falou, vamos fazer merda então, cara Não, é que sempre fica um ouvindo 15 minutos depois que acaba, você tem para ver o que tem, né? Então, vou gravar então Falou, bora Tchau Qual que é o número do Magrelo aí? Aqui, ó É... 9 Ó Oi Ah, beleza Agora não está gravando, né? Estava assistindo o que você está falando também? Tá, beleza, isso aí Isso é para mostrar que isso não é ensaiado 9, 9, 5, 4 9, 9, 5, 4 9, 8 Não, 9, 9 É, não fala o último número, só não vai ficar as menininhas É, vamos passar trote, né? As fãs do Rude Qual que é os dois últimos aí? 9, 9 Ah, agora diz que os dois últimos aí Tá, 9, 9 Pronto Pronto, vamos Só fazer tu É que o Rude é um cara bonito pra caramba Todas as meninas vão querer agarrar ele na rua Até eu, cara É, tu... Olha Vixe Ah 50 e 8 centavos Não se esqueça Faça uma recarga eletrônica o mais breve possível Sua ligação já está sendo completada Aguarde um momento, por favor Atende, Magrelo Ah Chamada Tô, caralho, vai Putz, Magrelo não atende, cara Alô Alô, quem fala? Carina Ô, Carina, é o Nick Fala, cabeção Fala aí, ô Cadê o teu irmão? Tá aqui, peraí Chama ele aí Fala, cabeção vai tomar no cu Fala Ô, Magrelo Fala alguma coisa aí Fala um oba pra todo mundo aí Quanta gente tá gravando você aqui no celular Fala 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 alguma coisa aí Que a gente tá gravando o final do CD aqui no estúdio E você vai falar no celular aqui Ô, Rudão Fala alguma coisa Que a gente tá gravando a conversa aqui no estúdio Pode falar alguma coisa pra galera ouvir Que vai ficar alguém aqui Meia hora depois de terminar o CD Ouvindo o que você tá falando agora Vai, Moco Fala Puta, Maluco Fala Fala aí alguma coisa Manda o Bauer tomar no cu Ah, vai se fuder, cara Isso é muito chato Tchau Professor Irmão aí, vai Fala alguma coisa aí Ouvindo Que? É sério mesmo? Claro que é sério Tamo gravando aqui, animal Ah, é? É Ah, é Tô aqui no estúdio, cara Tô com o celular na cara do microfone O senhor tá aí? Tá do meu lado Aqui dá uma risada a tua cara Não, fala que eu amo, Renan Ô, Magrelão Também te amo, cara Vai sair isso no CD, cara Lógico que vai Tá gravando? Fala aí pra todo mundo que você me ama, vai Tô beleza Tchau, Rudão Beijo, hein, gatão Falou